Individualmente também, um jogador como o João Neves, que chega na seleção aos 19 anos, mostrou uma personalidade e uma maturidade que surpreendeu-me muito, muito. Aceito pelo grupo, já disse isso uma vez. O que é que isso é, ser aceito pelo grupo? Os tertulianos podem falar disso. Eu acho que a melhor forma de medir um jogador, a melhor forma de avaliar um jogador, é olhar ao balneário. O balneário, diretamente, dá ou não dá respeito. É uma forma de poder sobreviver. Ou seja, os próprios colegas... Totalmente. Os colegas... É como na escola, a minha filha tem 4 anos e não tem filtro. Fala no que... Não é mau. Não é, não é. Mas eu acho que nos balneários temos filtros, mas é a forma de mostrar o respeito à personalidade de um jogador, à qualidade técnica. Há coisas claras que um jogador ganha o respeito, diretamente, ou não o ganha. E o João, aos 19 anos, nunca vi uma situação na minha carreira de treinador que, em dois dias, ganhou o respeito do balneário. Isso é marcante? É. É. Não dá nada. Ou seja, o Roberto tinha visto o João jogar, tinha visto as exibições dele, tinha visto o europeu de sub-21, mas agora vem aqui, é o passo a seguir? Eu vi o João a primeira vez e é importante na Federação, nós trabalhamos na equipa e era importante não queimar etapas na formação do João, do João Neves. Então, achava que era melhor ser importante no sub-21 que jogar uns minutos na seleção. Então, com o Ruiz Jorge, foi muito importante que o João Neves, no seu... Crescimento. Crescimento, mas estamos a acompanhar o seu crescimento no clube para analisar onde pode ficar. Jogar um torneio europeu com o sub-21 era muito importante. E para nós, o João Neves podia estar na seleção antes do europeu. E eu acho que foi uma boa decisão de esperar e poder dar ao João a oportunidade de ter um papel importante no europeu, marcar o golo, mostrar uma atitude que ajudou muito a progressão do João para depois voltar no clube, ganhar a supertaça. E há momentos, estou a ver um jogo contra o Porto, no futebol português, um jogo benfica-Porto mostra muito onde um jogador pode estar e o João Neves tem um desempenho de homem do jogo. Então, é um momento que precisamos acelerar e é quando o João Neves chega ao balneário da seleção. Um processo muito bem trabalhado, mas que agora o João tem a mesma dificuldade que outros jogadores para entrar numa lista de 23, quando nós temos 31, 32 jogadores que mostraram que podem ajudar na seleção.